A turma pro... Me responde, o que que tá acontecendo? Ele tá todo preocupado com o churrasco domingo que vem Gente, vai ser o meu aniversário domingo que vem 21 anos Não, dia 22 Dia 22, 21 anos Não, mas dia 22 é o seu aniversário, não é? É, terça-feira, mas o churrasco a gente vai fazer no domingo Ele tá todo preocupado E ele tá convocando O time pra... Ele contou a latinha? Quanto tinha? Mas agora já tem a menos Já tem a menos, porque ele tomou umas Ele tá organizando quem vai fazer isso Quem vai fazer aquilo Que na opinião dele Ele acha que a gente tem que comprar Tá lá, vem cá ver Cara, você perdeu Depois você viu lá no TikTok ele falando Da boa comprar uma girafa Você gravou no TikTok? É Olha só, gente Eu cheguei aqui E o seu Anésio tá armando aquela confusão 45 quilos de carne Eu acho que não dá ainda Tia Cida tá aqui ainda? Oi, tia Rapaz Olha o louco, tia Tá ajeitando tudo É, ficou faltando só aqui Não, faltando nada Nossa, tia Obrigado, viu, tia Que Deus abençoe, viu Você pegou os da geladeira Você pegou os da geladeira lá no fundo? Não Pega lá Pega lá já Não, pega lá, pega lá Pega, pode pegar lá Tá lá no fundo lá Tia, fica à vontade Vai estragar aquilo lá Ninguém tá gostou da batidinha E aí, tio, beleza? Tia Andréia, tudo bem? Oi, filho, tudo bem Deixa eu falar Nunca fiz uma batidinha Vai trazer pra cá uns 4, 5 O cachorrão daquele grande E a girafa Deixa eu acender a Luísa aqui E a girafa também Gente, é isso que eu falo pra vocês Oh, essa aqui Senta lá, Elza Você vai fazer as anotações Muitas coisas que tem pra fazer churrasco Vai sentar lá Vai sentar lá Eu vou no banheiro Eu vou no banheiro Eu vou no banheiro E o que ele decidiu desse churrasco? Que na sexta que vem Na quinta que vem Tem uma reunião marcada Pra vir aqui Eu, que eu, que eu, que eu Sua mãe e minha mãe Aí na sexta-feira E no sábado A gente vai sair pra comprar Tchau Na sexta-feira? Tia, fica com Deus Tchau Tchau Tudo de bom, tia Ele tá discutindo Sobre o aniversário E ele quer que sobra Eu quero que sobra um pouquinho Aí durante a semana Ele já quer fazer outro churrasco Ele já quer fazer outro, né? A parte 2 do churrasco O churrasquinho é bom Vovô Anésio O churrasquinho é bom O churrasquinho é bom O que que a sua avó falou? É O que que ela falou? Quero ler Agora eu sei que vai arrumar os cachorros Ele vai ter que arrumar a cachorra Vem com a linguiça Que cachorro que é esse? Ela quer que compre 45 quilos de linguiça Ai, meu Deus do céu, cara Ai, meu Deus do céu É a linguiça, hein? Vai ter que dar um pronto seu couro Rapaz do céu O que que essa avó não deve ter passado já hoje? Ô, mas todo dia Todo dia tá discutindo Conta a cerveja lá Vai lá, toma uma E já diminui a conta Ele conta em 70 Hoje tem 69 Deve estar no 67 já, viu? O Vovão que até lá chega no trigo Chega no dia Pode comprar Aí teve um que ele falou Que você tá tomando junto, viu? Te dedurou Ah, eu tô tomando com você? Acha que sou só eu E por que vocês não tão tomando? Não, hoje é quinta, velho Ah Olha logo, tio Só o ano que vem agora? Hoje ainda não pode Só o sábado Ó Aí sim Né? Tá certo Ele tá todo preocupado Tati Já tomou uma cervejinha Ó Vocês vão tomar o quê? Vocês vão tomar? Não, não quero nada Eu tô Eu não Eu não Tem o André Estão de cura aí Que gostoso Ô André Ô André Ô André Eu tô Ô André Ô André Ô meu Deus Que gostoso Peraí Você pode deixar Você vai deixar Que licor Ô André Vamos buscar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele quer ir junto também É agora Vem a avó Chegou atrasada Vai pra dentro agora Olha o jeitinho dele Que ele põe a mãozinha pra trás Pra cara dela Parece um galinho Vai tomar um troço A carinha dele Macaca é 17 Deixa eu me achussar Deixa eu marcar minhas coisas Ô ele tá sem aparelho Vocês estão conseguindo conversar? Eu conversei com a minha tarde inteira hoje Sem aparelho? Vamos Só tanto risada Nossa Só tanto risada, Caio Tá quase morrendo e ri Já chorou Ah, ela se diverte com você Mas jamais ganha aparelho Ô tio Não tá precisando mais de aparelho E assim ele não reclama Que tá gritando, né? Ele vai Ele não reclama Mas quer que cobra rã Então, mas tem um lugar ali que vende Vende rã Mas vem sapo no meio E ela quer que vai lá nesse lugar Sai isso aí? Tá escrevendo uma carta Tá escrevendo uma carta Uma carta Tá aumentando? Olha, tá escrevendo uma carta Pra que? Pra que o senhor tá escrevendo uma carta? O que nós vamos fazer? Tem dia que de noite é assim mesmo Vai comprar lá Vai comprar Cara, sem aparelho Ele dá show mesmo, hein? Verdade Saco Saco Sem aparelho Ele dá show, né? Ele fica louquinho, rapaz Olha Ele não tá escutando Aí ele fala mesmo Será que o Giana Menina, você viu a mensagem que eu te mandei? Não Ah, eu vi Não entendi Mas eu vi sua mensagem Eu falei que ela tava vestida adequadamente Por isso que ela tava assim Linda Galopando Você não Você vai com esse shortinho aí Aí com esse corpão aí Você ficou Bebê do seu lado agora é bichão Olha o vô Olha a posição do vô Ô vô O que ela falou É de comer ou de beber? Bichão bobo? Jantão de pescoço torto Jantão de pescoço torto Mais oi Mais oi Mais oi Tá falando que você tá ficando bobo? Isso foi ele faz tempo E agora ela foi descobrir Ixi, Marinho Agora ela descobriu Ixi, Marinho Não vai nada Bota uma licor Aí daqui a pouco a senhora vai Tudo isso aí vai comprar? Já fez a listinha? Tá escrevendo uma carta, né, tio? É Olha lá Cebola Um pouco de alho E ele tá aqui, ó Ele pede muito pra ela dentro Pra roletor Ela tá escrevendo uma carta Pra ela mesmo É Aí você vai perguntar pra ela O que que tá escrito na cara? Ela fala Eu não sei Eu não li ainda Olha aí Olha o seu filho Olha o seu filho Você não viu nada Não, é bom nem ver Tudo que filho faz Mãe estão sabendo Eu vou falar Pra Marina Porque ela vai vir aqui mais tarde E eu vou falar com ela Lá pra Quinta ou sexta-feira que vem Ela traz o dinheiro Ela traz o dinheiro Ela traz o que você vai buscar Tá bom, tá bom De jeito Pai, já não vai lá Traz o dinheiro lá Ela traz aqui Tá bom Ei O que que você acha? Para, para, para 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 Manda Manda ela anotar Lina Manda ela anotar No caderno dela Fica anotando Olha lá Pra anotar no caderno Meu Deus Meu Deus Beijo de Maria E Mayara O trio Parada dura O cara é Entra no bimbado deles Vá Acho que ele está rindo de mim Desculpindo Tá rindo do Zê Que ele está sorrisada Eu já fui Lindo até o Zê Quase pulou A vó quase pulou Nossa Filmou a dentadura Da vó saltando Isso aqui está No circo de solério Hoje Nossa E ele está Precindo a tensão Nela E olha Que o dia Desculpindo A tossir Isso daqui a pouco Deve Enquanto Vai Na boca Não acredito Foi pra ver tudo Num animal Puxou a dentadura Ainda bem que já era de manhã Ainda bem que não perdeu Ou engoliu O que foi Foi ele que fez Não foi ele não Você viu o que fez Toma cuidado E eu tenho a culpa E eu tenho a culpa Macaco é 17 Macaco é 17 Caramba Não está entendendo nada Macaco é 17 Ele falou Que macaco É 17 Não Que o macaco É 17 17 Aí ó Não é ela Mãozinha pra trás Ela não é Só observando A listinha Só isso de cocô Luz Da mãe Ele Olha lá Ele cansou Ele está louco Para ir lá Ver o licorzinho Ô Tomar um licorzinho Um licorzinho Não Nós vamos lá Nós vamos lá Nós vamos lá Ô velha Ó O licor Que é gostoso Marcaram eu aqui E falaram que eu pareço Essa moça Ó Ó Ó Você parece Muita filha Ó Oi Eu já falei Não sei Não lembro Não porque chegou Um pacote aí Que você Eu acho que é ele Ah de verdade Tem um pacote aí Não lembro Ah o da música É tem um pacote aí Ah o da música É o O Como é que é o nome dele Maurício Eu acho que é Não Não lembro Acho que é José Carlos Muito nome Olha lá Chegou o presente Para o avô Lá Avô Chegou o presente aí Mas é Ô ela Ô ela Nós vamos lá Para tomar um licor É Depois nós paramos No meio do caminho Ah vamos lá Tomar Vamos lá Tomar Ó Depois lava Tudo os capinhos Não quero ter capinho Em cima da pia Você tem que arregado E lavar Ih Comigo Cara Ele não entendeu Lavar os capinhos Ah mas não vou virar Não Se não pôr aparelho nele Não tem jeito Não sei como vocês estão aguentando Nossa senhora Não sei Rapaz Olha A gritaria que ele faz O trupé O desentendimento Rapaz Gente É engraçado Mas olha É bom que não é dar risada Mas olha Olha o presente Chegou aqui Com o Caio Ó Vamos ver o que que é Onde é que é Os copinhos pequenos Você abre Copinhos Copinhos pequenos Cole sim Olha aqui Olha aqui Aí Olha tá vendo Vamos pôr o aparelho nele Meu Deus do céu Não Eu vou finalizar aqui Deu 15 minutos aqui já também Aí a gente faz um segundo vídeo Vamos ver o que é o que é